Gente, estava jogando Streets of Rage, então chegou para mim mais um jogo novo, olha só, vamos abrir aqui, o jogo mais aguardado do mês, olha só, Minocone 2, Redescubra Outro Mundo, batalhas com 100% de ação, uma aventura animada impressionante, inclui conjunto de espadas especiais, Infelizmente, para a tristeza dos brasileiros, esse jogo não tem legendas em português, só tem espanhol, francês, inglês e falam inglês e japonês, Infelizmente, eu acho que isso é um retrocesso, porque na minha época, RPG era coisa comum entre jovens, e hoje em dia, entre as crianças, Quer dizer, hoje em dia, o que é comum entre as crianças, é jogo de tiro, Call of Duty, teatro, por quê? Porque está tudo em inglês e em português, Battlefield, então, os jogos mais infantis, hoje em dia, estão tudo em inglês, e os jogos mais para adulto, estão tudo em português, O que é uma tristeza, porque isso desestimula o mercado infantil de jogos, vamos abrir aqui, olha só, Vocês compreenderam? Desestimula o lançamento de jogos infantis, e não vem, por exemplo, na época do Orkut, tinha uma comunidade que tinha um milhão de pessoas, Com certeza, com certeza, mais de um milhão, com certeza, mais de um milhão de pessoas, jogaram Final Fantasy XV no Brasil, E Final Fantasy XV chegou a vender originais 9 milhões, se eu estiver bem lembrado, bem lembrado, quer dizer, hoje em Final Fantasy XV, Final Fantasy XV, eu tenho certeza que Final Fantasy XV, não chegou a vender um milhão no Brasil, E isso, embora tenha sido em português, isso é resultado de quê? Porque como só estão traduzindo um jogo de tiro, bala, eu estava na loja de videogames um dia desse, E eu perguntei para uma criança, criança, qual é o jogo que tu quer? Menino, qual é o jogo que tu quer? Ele apontou lá em cima, esse aqui, era o Call of Duty, era o Call of Duty, World at War 2, Que eu pretendo comparar com a mãe, né, quer dizer, as crianças hoje em dia só pensam em Call of Duty, GTA, Minecraft, Mas Minecraft não é muito importante, mas não é como Ni No Kun, não é como Tales of, a Bandai tem traduzido, Mas, infelizmente, os RPGs, como Nier Automata, Drakengard, era para ver o português, Para popularizar o gênero de RPG, infelizmente, o gênero de RPG está fraco no Brasil, Porque as empresas não se atrevem a legendá-los. Bom, gente, estou muito feliz, vou jogar com muito prazer, Ni No Kuni 2, Heaven and Kingdom, para PS4. Obrigado por assistir, deixe comentário, like, sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, Fique com Deus e até o próximo vídeo.